Vá, vá! Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamada Meu destino é só querer E em noite pensava chatinhas visto Sem os beijos teus Disseram-me Não vai dar o peço e voltar É como se de repente De faltar-se para o seu ar Sei que um dia o meu filho Nem vi o ala mais alto Mas me venci Que era agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a sofridão Vamos lá! Meu amor, é pura caridade Não me deixe de saudade Não me faça para sempre Por isso que você foi embora Meu amor, é pura caridade Não me deixe de saudade Não me deixe de saudade Não me deixe de saudade Por isso que você foi embora Sinto a minha viola, sinto a falta de você Vamos lá! Vamo lá! Sinto no calor dos teus abraços Meu amor, vem a paz Nesta vida sem você Para bem a cantidade de ar A saudade de amar O meu destino é de ver Viver o meu dia e noite Vivo sem os beijos teus Sinceramente, não vai dar em preço O meu destino é como se de repente Meu amor, tu lhe quer irá Não me deixe nem a saudade Não me passa para vencer Porque você foi embora Sinto a minha viola Sinto a falta de você Bora! Meu amor, por caridade Não me deixe nem a saudade Não me deixe nem a saudade Não me passa para vencer Porque você foi embora Sinto a minha viola Sinto a falta de você Viva o meu destino é como se de repente Meu amor, por caridade Meu amor, por caridade Não me deixe nem a saudade Não me passa para vencer Porque você foi embora Se dele é como se de repente Se a falta de você Bora lá Agora para acabar, vai lá Meu amor, por caridade Meu amor, por caridade Não me deixe nem a saudade Não me passa para vencer Porque você foi embora Sinto a minha viola Sinto a falta de você Sinto a falta de você